Fala aí comigo, ralezeiros e ralezeiras, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e tá começando mais um Rale News, edição da tarde. Bom, galera, assim como eu, muitos de vocês devem ter aí uma ligação especial com os temas de abertura do seu console, né? Por exemplo, eu cheguei muito tarde no Xbox 360 e ter aquele globo do Xbox na tela e ver pela primeira vez foi muito maneiro. E o vídeo de hoje vai ser muito rápido, não esquece de deixar o seu like aí por falar nisso. O que eu vou mostrar pra vocês é a nova abertura, o novo boot de animação do Xbox One X que já chega já na terça-feira que vem e eu não estou mais me aguentando de ansiedade, bicho, é esta fera. Bom, galera, acho que eu não preciso falar muito, né? Vou mostrar pra vocês. Curte aí. E aí, o que vocês acharam? Legal, né? Ver esse Scorpion Engine aí logo na abertura é sensacional, mostrando o poder do 4K. Cara, a hype, ela tá mais... maior impossível, né? Acho que a única coisa que me deixa triste é porque esse lançamento, ele não vai ser simultâneo aqui no Brasil, mas... Só o fato do Phil, né, ter falado aí que chega até o final do ano já deixa a gente um pouquinho mais animado. Mas e aí? Comenta aí pra mim o que você achou dessa nova abertura do Xbox One X. Vocês gostaram? Acharam legal? Comenta aí que eu quero saber, beleza? No mais, pra essas e outras notícias, se inscrevam no canal, já deixa o seu like aí. Você que já faz parte aqui do time dos raleseiros, continue divulgando o Blog Ralé pros seus amigos. Pra você que não me segue nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e Xbox Live, todos eles, Blog Ralé, pega seu celular e já vai me seguir aí nas redes sociais pra vocês ficarem por dentro, beleza? No mais, daqui a pouco vai rolar livezinha de feriado pra vocês e tamo junto. Aquele abraço, valeu. Obrigado.